Agora eu tenho um bagulho sério pra falar com vocês, um bagulho sério. Eu estou com 2.500 reais aqui na Steam. Sendo assim, eu quero fazer um contrato de troca, perfeito? E este contrato de trocas que eu quero fazer é para uma AK-47 Case Hardenage. Talvez exista um mundo de vir Blue Jam. Porém, eu vou ter que comprar essas skins extremamente caras. Vamos. Um, dois, três. Um, dois, três. Irmãos, eu tenho sete skins. Pode ser que venha AK-47 Hardenage. Pode ser que venha Blue Jam. Porém, eu preciso de mais três skins para a gente colocar nesse bololô e torcer para não vir delas. Grade up calculator. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Na verdade, são três dessa daqui. Um, dois, três. E agora a gente precisa de outra skin restricted. Barata. 30% de vim AK-47 Hardenage. 30%. Se a gente colocar, sei lá, da coleção 2013. 35%. 35%. Põe a Nitro. A Nitro não está aqui não, porra. A Nitro é boa? A Nitro é a melhor. A Nitro é melhor. O que é que ela é melhor? Vocês são mula, velho? Se eu comprar essa porra, nem dá para fazer contrato com essa merda, irmão. Vocês estão achando que eu sou mula, é? Caralho, o chat estava querendo me zoar, velho. O chat estava querendo me gastar para caralho. Nem fudendo que vocês meteram uma dessa, mano. Eu vou dessa shed off. Que da hora, gente. 35%. Um. Dois. A gente vai fazer esse contrato lá dentro do CS. Gastei todo o saldo. Vai ser um contrato apenas. E seja o que Deus quiser. Mas antes, vamos tentar ganhar uma K aqui no csgo.net. Como quem não quer nada. Vou depositar aqui, ó. Vou depositar usando o cupom ATOR. 40% de bônus no depósito. Vou depositar, tipo, 200 dólares para tentar pegar essa K aqui no csgo.net. Usando o cupom ATOR dá 40% de bônus, tá bom, guys? Então, se você for depositar no csgo.net para tentar ganhar uma skinzinha bem nice, utilize o cupom ATOR que você ganha 40% de bônus em cima do depósito. Fechou? 280 dólares. Aqui, ó. Quem deposita usando o cupom ATOR participa do sorteio de 14 facas Doppler, tá? O cupom ATOR é o cupom do mês de outubro. Então, se você quiser participar desse sorteio aqui, mano, chega no csgo.net aqui e deposita 1 dólar, tá ligado? 1 dólar. E já vai participar. Porém, quanto mais você depositar, maior a sua chance de ganhar. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Porém, 1 dólar você já tem a sua chance. Vamos lá que eu tô em choque. Vamos lá que eu tô em choque. Easy Hardened. Nós que é o Macaca Easy Hardened. A mais barata custa 174 dólares. Tem uma aqui de 257, mas é um pouco mais cara. Vamos nessa daqui mesmo. A gente vai usar aquela famosa estratégia. 2%. Podia parar, hein? Podia parar, hein? Mais 2%. Mais 2%. Ó, depositei 200 dólares e entrou 280. E agora, no iMatch, 25%. E seja o que Deus quiser, irmão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não faz isso comigo, não. 2%. Mano, eu vou na mais cara, que se foda. Por favor, meu Deus do céu. Por favor, meu Deus do céu. Acabou. Menos mil reais. Vou depositar de novo nessa porra. Mano, existe um mundo que eu tô gastando meu azar nos testes cornetes pra vir em Blue Jam dentro da válvula. Esse mundo existe, clã, ou não existe? Paulo, faz o seguinte. Coloca 2.2%. Depois coloca mais 2.2%. Depois mais 2.2%. Depois coloca 22%. GG essa calma. 2.2%. 2.2%. Depois 2.2%. Depois 2.2%. Depois 22%. 2.2%. Tá lá, caralho. Tu sabe muito, porra. É nóis, porra. É isso. Caulinda. Caulinda. Tu sabe muito. Tu sabe muito. Caralho, não vai falar o item tá com erro, não. Porra, não tá com erro nada. Ai, meu Deus. Vamos tentar outra agora, então. A cá, 47%. Mesma caldo, menino. 2.2%, 2.2%. Vamos. Ai, podia, hein. Puta que pariu. Caralho. É isso. Pegamos logo. Foi duas. Caralho. Mano, tu sabe demais. Nossa, aqui também, né. Qualquer caldo do mundo daria certo aqui. Porque eu precisava de 0.7%. Mas é isso. Inclusive, já chegou, tá? Eu sei muito, ó. Já chegou. Ó, tá aqui, ó. Minimalware. Nossa, se essa daqui veio Minimalware, a outra é Factory New, hein. Ai, que delícia, cara. Minimalware. Aqui, ó. Vale mil reais. Ó, tá dando erro aqui, clã? Depois a gente pega ela, tá? 257 dólares. Porra, deu bom demais. Tá maluco. Mas vamos ver como está a cala dentro do jogo. Lembrando, quem quiser brincar no CSGO.net aí, guys. Cupom ATOR. 40% de bônus no depósito. E você ainda participa do sorteio de 14 facas Doppler no valor total de 36 mil reais. É só usar o cupom ATOR aqui no CSGO.net e preencher aqui o formulário do sorteio pra você ter a chance de ganhar uma dessas 14 facas no valor total de 36 mil reais. Inspecionar no jogo. Ó. Veio bonito, hein. Veio bonito, hein. Linda, 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 linda. Guys, agora é a hora então, hein. Seja o que Deus quiser. É a hora do contrato. Para tentar uma AK-47 aquecimento de aço Blue Jam. Posso clicar, guys? Posso clicar? 35% de chance para uma AK-47 Casey Hartman. Coloquei mais de 2.400 reais pra fazer esse contrato. É um contrato de mais de 2.400 reais. Por favor, senhor Gaben, faz a boa pra nós. 5. 4. 3. 2. 1. Ah, caralho, que linda, mano. Vamos, porra. Uhul. Caralho, lindíssima. Não vale os 2.400, porque a gente estava buscando a Blue Jam. Porém, vale 2.000. Valeu a pena. Uhul. Já vamos dar uma olhada nessa skin. Lá dentro. Del Ruego. 5, 4, 3, 2, 1. Toma ali. Caralho. Mano. Extremamente digna. Extremamente digna essa AK. Quanto tá custando o Imperial Gold? Vamos deixar pra próxima. Era baixar o preço. Eita. Joguei longe. Espera. Oh. Caralho. Espera. É. Espera. Espera. Mano. Que AK maravilhosa. No final das contas, deu bom aqui no CS. Deu bom no CSGO.net. Deu bom em tudo, velho. Deu bom em tudo, graças a Deus. Ai. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai. Tchau.